Teve um comentário muito interessante no último vídeo, e na verdade já tinham me perguntado isso em outras ocasiões. Eu achei que agora era a hora legal pra responder, que eu finalmente consegui formalizar isso, que é fazer uma lista dos livros que foram importantes na minha vida. E eu, sem perceber, acabei fazendo uma lista dos 10 livros mais importantes da minha vida, da minha história, e no que que eles foram influentes, né? Essa ordem que eu tô fazendo, esses 10 livros, eles estão classificados não em ordem de importância, mas eles estão classificados em ordem de momento em que eles surgiram e por que que eles foram importantes naquele momento. A Bíblia é sagrada, né? Vai falar, é, seu piegas, você é piegas, você é crento chato. Pô, minha família, desde que eu me conheço por gente, tá lendo a Bíblia pra mim. Eu mudava muito de casa, eu mudava muito de cidade, então eu não participava de nenhuma pré-escola. Então minha mãe me ensinava em casa, e minha mãe, cara, me estimulou muito a ler, e nesse caso eu comecei a ler muito cedo. Eu comecei a ler, cara, eu lia a Bíblia, velho. Foi, acho que, o primeiro livro que eu comecei a formalizar palavras e compreender o que eu tava lendo foi a Bíblia, especialmente os livros de Samuel e tal. Então, a Bíblia. Nesse mesmo intervalo da minha vida, eu tava morando, morava em Hortolândia, interior de São Paulo, numa região bem pobre da cidade, e a gente acolheu um garoto em casa, e ele lia Marvel, ele lia HQs da Marvel. Esse universo pop, nerd, entrou na minha mente nessa época, eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Interessante é que eu não tinha TV em casa, eu fui ter televisão em casa pra assistir assim todos os dias, a hora que eu queria, depois dos 10 anos, depois dos 12 anos. Então, como eu não tinha muita TV, eu lia bastante. É o Pequeno Príncipe, essa aqui é a edição original, a que a minha mãe me deu de 1975. Me emociona, sabe, ler isso aqui, porque na capa tem a dedicatória que a minha mãe fez, né? David e Samara, David, o meu pequeno príncipe, Samara, minha pequena princesa. Samara é minha irmã, e com marcas de chocolate e fita adesiva das páginas que eu, muito pequeno, não sabia cuidar dos livros. Esse livro aqui, eu recomendo pra todo mundo. É um livro pra todo mundo que quer aprender a se importar com o ser humano. Porque ele trata de maneira muito delicada, de maneira muito sensível, ele trata de relações humanas, né? Então, ele conta a história de um adulto que tá se relacionando com alguém que pensa como criança. Ele muda de significado cada vez que eu leio. Tem frases desse livro que eu uso todos os dias e pensamentos dele me assaltam até hoje, porque esse livro aqui é maravilhoso. Empatado com ele, tem um livro que, essa aqui não é edição original, esse aqui é o Bíblia em Ação. Foi importante pra mim porque ele gerou em mim uma impressão a respeito da Bíblia e me trouxe rostos pra aquelas histórias que eu ouvia. Ele trouxe uma encarnação e eu entendi que a Bíblia não tratava de alienígenas, nem de pessoas sobrenaturais, mas eram pessoas como eu e que tinham vivido experiências sobrenaturais por ter desenvolvido um relacionamento natural com Deus. Essa edição aqui atual, que o Sérgio tem inclusive a fotinha dele aqui, eu conversei com ele no Facebook, cara, super gente boa. E nessa época eu tinha uns 14 anos, quando eu li esse livro, 14, 15 anos, e ele foi fundamental pra definir a minha paixão pelo Senhor e o que eu senti no meu relacionamento com ele, que é Heróis da Fé. Essa aqui, esse da editora CPAD, do Orlando Boyer, tem uma página dobrada provavelmente pra marcar alguma coisa. É um livro que também me emociona falar dele, porque é um livro que mostra as histórias de pessoas que viveram para o Evangelho. Eles não viveram pra Deus. Viver pra Deus, todos nós vivemos e nós existimos para Deus. Mas eles viveram para o Evangelho. Eles viveram para o próximo. Eles viveram para a salvação das pessoas. E aqui ele mostra como essas pessoas eram integrais, como eles não se importavam em largar a mão de tudo por causa do Senhor. Eles carregavam tudo. A vida deles era isso. O Evangelho, eles levavam a família junto. Então, cara, na boa, não tem o que falar desse livro. Se você não leu esse livro, se você se considera cristão, crente, e não leu esse livro, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, páginas amareladas e tudo. Mas é maravilhoso. Esse livro aqui é maravilhoso. Cara, não tem o que falar. Vamos falar de outro. E mais ou menos nessa época, quando eu estava lendo Heróis da Fé, eu comecei a ler um outro livro. É um livro meio controverso, mas eu amo esse livro. E se você é um cara cabeça aberta, você deve ler esse livro. E mais ainda se você for um cara cabeça fechada. O livro chama 1984, do George Orwell. E ele trata sobre um futuro distópico. Sobre um governo totalitarista que domina a população pela ignorância e pela supressão do conhecimento. É um livro, cara, duro de ler, porque ele é muito bem escrito, claro, maravilhosamente escrito, mas ele é agressivo e agride mesmo a sua mente. Quando você imagina as cenas que o livro descreve, você fica bem agredido, porque o livro é muito cruento, assim, você se conecta com o personagem e sente muito o que ele está sentindo. Ignorância é uma arma de controle. O governo que quer continuar, se perpetuar no poder, ele precisa manter a sua população ignorante. E se você acha que eu estou falando da presidente da república ou do governo do Brasil, não. Eu estou falando de todo tipo de governo que quer ser totalitarista. Se você, por exemplo, você está em um ambiente de igreja e nesse ambiente de igreja você tem uma liderança castradora, uma liderança que te oprime, conhecimento é poder, raciocínio é poder. Você tem que deixar a sua mente aberta para compreender o ambiente que você vive. Mas se você é cerceado de acesso ao conhecimento e se as pessoas impedem você de pensar a seu respeito e estão te controlando o tempo todo e te impedindo de crescer, sabe o que vai acontecer? Você vai ser facilmente controlado. O livro mostra exatamente isso, mostra uma parcela da população interessada em dominar, então ela sabe a verdade mais oculta e impede que as pessoas conheçam. Você tem uma segunda parcela da população que é dominada e que é cerceada constantemente e que sofre com isso, mas não tem outra maneira de viver. E uma terceira parcela da população que é burra e quer continuar burra porque é fácil ser burro. É mais fácil ser burra, é mais fácil ser dominado. Então essa relação é muito legal e os conceitos de 1984 me acompanham e sobre essa questão de ignorância, pensamento e inteligência eu vou falar num próximo vídeo, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não. E os conceitos de 1984 me acompanham e eu só não coloquei na lista porque quando eu fui escrever eu esqueci. Pensamentos para a Hora Tranquila do Dale Moody, que é um devocional. Ele tem um trechinho pequenininho para cada dia e eu encontrei esse livro depois de ler o Heróis da Fé e ficar apaixonado por ele, eu comecei a fuçar na biblioteca do meu pai e nos livros que meu pai tinha me deixado. Tem um trechinho pequeno para cada dia e tal. Ele é uma compilação de trechos escritos por muitos homens, de pessoas que pertenceram à segunda onda missionária, à terceira onda missionária, são todos autores clássicos. Eu não tenho o que falar dos livros que mudaram a minha vida, eles mudaram a minha vida. É suficiente isso? E realmente são pensamentos para as horas tranquilas e para as não tão tranquilas assim. Então, Pensamentos para a Hora Tranquila do Dale Moody. Não sei se ainda existe esse livro, tá? Também é da CPAD. Mas vale a pena ter e ler. Também é dessa época, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. E eu era muito nervoso, irritado, brigava muito com a minha mãe. Eu ainda sou um cara irritado demais, brigo demais com as pessoas. Mas ele me mostrou que o temperamento pode ser transformado. É o Temperamento Transformado, do Tim LaRae. E ele fala sobre quatro personagens da Bíblia, a teoria dos quatro temperamentos. Cara, é um livro para a gente que quer amadurecer, certo? Ele fala sobre Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. E fala sobre o temperamento dessas pessoas. E como o temperamento delas foi transformado. E não só foi transformado, mas como que o temperamento deles se tornou útil para Deus. Deus não destruiu a personalidade deles. Pelo contrário, ele usou a personalidade deles e trabalhou naquilo que era defeito de caráter para produzir pessoas úteis para ele e pessoas influentes e histórias influentes. Então, Temperamentos Transformados. Ainda tem, esse livro ainda é publicado pelo Mundo Cristão. Então, vale a pena ler. É um livro bem pequenininho de um autor muito controverso, chamado Witness Lee. Ele é controverso porque ele tem algumas visões a respeito de igreja com as quais eu não concordo muito. Vendo a nossa ótica atual, elas são um pouco defasadas. Mas eu li esse livro também com 17 anos, ele é da editora Arvore da Vida. Mas esse livro dele é muito interessante e eu recomendo por causa da maneira como ele trata o nosso relacionamento pessoal com Deus. O título do livro é Tomar Cristo como Nosso Alimento. O título é autoexplicativo e ele explica a necessidade vital de relacionamento com Deus. E os conceitos que eu aprendi nesse livro, eu uso até hoje, tanto nas mensagens que eu vou dar ou quando eu vou falar em algum lugar. Ele fala sobre como o homem é e as necessidades de alimentação que o homem tem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Fala sobre o batismo no Espírito Santo. Cara, esse livro é muito bom. Apesar de ser curtinho, ele é muito bom. Mas você vai ter que ler ele mais de uma vez, especialmente se você não se acostumou com a maneira do autor falar. Ele tem algumas expressões muito características dele. Você vai precisar fazer analogias constantes, mas é bom. É bom. Também não é pra gente pequena não, também é pra gente grande isso aqui. E se você conseguir ler esse livro e trazer os conceitos dele pra uma linguagem acessível pras pessoas, vai ser muito útil nas suas pregações e enfim. E esse livro também é muito bom e tá me acompanhando que é o Louco Amor, do Francis Chan. O coração dele é muito amoroso e transborda amor e paixão por Jesus em cada página. Se você tá precisando dar um boost no seu relacionamento com Jesus e nessa parte passional do seu relacionamento com ele, porque o nosso relacionamento com Jesus envolve, ele gera em nós uma comoção emocional muito passional, pelo menos na minha experiência. Então, tá aí. Louco Amor, do Francis Chan. Vale a pena ler. Recomendo demais. João Bunyan, O Peregrino. Ele é um romance. Trata de maneira lúdica a vida, o desenvolvimento da vida cristã de um personagem que é o cristão, né? Eu não quero acabar o livro. Eu tenho medo de acabar o livro e quando ele acabar, o que eu vou ter? Eu vou perder o relacionamento com um personagem desse livro que é o cristão. O nome dele é cristão. E eu adoro me relacionar com o cristão. Ele é alguém que tá vivendo um processo, que eu também tô vivendo. Então, leiam. E se alguém acabar antes de mim, não me conta o final. E o livro número 10, que na verdade não é um livro, é uma série de devocionais que já existe há muito tempo e que eu leio todos os dias, ou praticamente todos os dias, e que me acompanha muito. Todo mundo que me vê, eu tô sempre com um desse na mão. Então, é um livro que é uma das minhas fontes de relacionamento com Deus, uma das maneiras que eu tenho de aprofundar o conhecimento das escrituras, é o Alimento Diário, da editora Árvore da Vida também, do autor Dong Yu Lan. E como ele é produzido bimestralmente, então eu tenho números deles aqui, muitas capas diferentes. Algumas fui eu que fiz, inclusive. Ele faz a parte de conhecimento e de contextualização de cada trecho que é estudado, mas ele se preocupa muito em produzir comida pra sua parte espiritual. Então, lembra que eu falei de tomar Cristo como nosso alimento? Então, esse livro ele é isso. Ele é uma maneira de você se relacionar com Deus pra fortalecer o seu coração e pra te deixar saudável. E ele é curtinho, você lê uma porçãozinha só por dia e ela vai te acompanhar durante o dia todo e é impressionante, assim, o quanto esse livro é prático e o quanto essa série de devocionais é relevante pra mim e tem moldado meu caráter. Vale a pena demais ler e acompanhar e, cara, vai fazer muita diferença pra você. Então, tá aqui, amigos, a minha pequena lista de livros. Como eu já falei antes, tem um canal que é especializado em livros cristãos e, enfim, livros bons, que é do Jorge e o endereço vai ficar aqui na descrição. Vale a pena você, você que gosta de ler, você que gosta de se interar sobre os assuntos, vai lá no canal do Jorge, vai lá na fanpage, no facebook do Jorge, enche a paciência dele, pergunta pra ele, conversa com ele, o cara é super acessível. É um bom amigo na minha caminhada e ele entende tudo de livros e o cara pra vocês conversarem sobre livros é o Jorge. Gosto muito de ler, como eu já falei, eu sou designer de capas e faço diagramação de livros também, então os livros são muito importantes na minha vida, dá pra perceber. E eu sinto muito por não ter alguns deles, por não ter alguns deles aqui pra poder mostrar pra vocês, mas é isso. E aí acabou a bateria da câmera e eu falei, não, tá bom, acabei, já gravei tudo. Falei 40 minutos aqui, mas eu esqueci de gravar a despedida, não gravei nada, então. Queria que vocês deixassem nos comentários aqui embaixo que livros desses que vocês já leram e o que você pensou deles, o que você achou desses livros aqui. Sei que Heróis da Fé muita gente leu, Pequeno Príncipe bastante gente leu, em 1974 também. Quais são os livros que são importantes pra você e quais livros pavimentaram a sua caminhada cristã e sua caminhada, na verdade, porque eu tenho tentado fazer pouca distinção entre minha vida cristã e a vida não cristã, porque na verdade essa distinção não existe, a gente tem vida, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei, que fica aqui, ou aqui, e de se inscrever no canal, que fica aqui também, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no seu Facebook, nessa relaçãozinha de livros, tá bom? Então é isso, um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!